O resultado do PIB que realmente surpreendeu positivamente e a gente fica feliz que as projeções no início do ano feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2% já no começo do ano, estão sendo superadas e o crescimento do PIB desse ano deve atingir a marca de 3%. Nós temos aí uma expectativa ainda melhor do que estávamos em Braneiro, quando as nossas projeções indicavam um crescimento superior a 2%. Eu quero lembrar que nessa mesma época, as projeções médias do mercado eram de um crescimento inferior a 1%. Portanto, em relação ao que estava sendo projetado para a economia brasileira no começo do ano pelo mercado, nós estamos com o crescimento 3 vezes superior ao que estava sendo pensado no começo do ano.